Hoje eu vou comer uma picanha, uma maminha e também uma toscana. Sabe o que é toscana, loira? É languiça toscana. Exatamente, doutora. Galera, chega no like que tá começando mais um vídeo aqui nesse canal sensacional. Onde tem vídeos semanal, de segunda a sexta, 11 horas da manhã. Não perca nenhum episódio dessa família que não é muito normal mesmo. Não tem ninguém normal aqui. O mais normal sou eu. Não é verdade, loirinha? Não é verdade, loirinha? Galera, a parada é o seguinte, hein? Hoje, hoje, é hoje. Hoje nós vamos na casa da minha mãe. Porque o Juraci, que é o marido da minha mãe, convidou a gente pro churrasco. Chumou a gente pro churrasco e falou, vamos queimar uma carne lá. Aí nós vamos lá comer uma carne queimada. Não? Você é louco, hein? Casa da mamãe. Local do churrasco. Ó, tá pronto. O Juraci já tá aqui na porta. Vovó! Vai me deixar aqui, né? Vou pôr lá perto do cartão. Já tá aí esperando mais pro churrasco, galera. O churrasqueiro tá aí. Vovó! O vovô não te viu, não, filho. Então, Juraci, já tem churrasco? Não, não. Ô, Zé, como é que é, Zé? Tudo bem? Manchinha. Já não, já tô... Ah, já tá acesa. Claro, já tá aqui. Mas eu botei uns pedacinho de carvão muito grande, você olha. Não. Bigode, hein? Bigode, você tá sujinho do grande. Tá aí, a senhora arrumou essa cadeira aqui? Pra quem é essa cadeira assim? Pra família. Vai trocar de cadeira. Mas vai vir mais gente, não? Aqui vai sentar a Macália. Ali vai sentar a minha nora. Ali é o Carlos. Ali é o meu filho. Aqui é o Juraci. Aqui é o meu marido. Uh. Você tem uma reserva fora. E as que hoje eu vou sentado nela. Galera, bora ver o que que tem pra... Pra comer aqui, né? Vamos ver se já tem alguma coisa. Ainda não tem muita coisa tanto, né, Zé? Não tem arroz. Ainda bem, galera. Não tem arroz. Porque a gente tem churrasco com arroz. Não vale a pena. Porque a gente come muito pouca carne. A verdade é a verdade. Ah, tá comendo muito pouco, né? Agora. Galera, o kibe do vídeo de ontem... Ela quer lavar a mão, meu amor. O kibe do vídeo de ontem eu comi tudo. Porque a minha mãe levou. E hoje que a Nathalia tá comendo. Cadê a carne? Cadê a carne? Deve estar lá fora, né? Ah, já tá lá fora, já? Deve estar. Muito bom. Já tá lá fora, galera, a carne. O que você tá olhando, curiosando aí? Ih, gente. Já tem um monte... Tem um monte de gente reunida ali. Tem um monte de gente comendo nossa carne. Grita pra eles. Pode comer, não. Galera. A galera, por coincidência, tem um bigode brincando com o outro bigode. Aquele senhor ali chama bigode também. O que? A carne e vovô... Vovô, para de fazer isso. Pode falar com ele. Não, Carina, para com isso. Carina. Atão. Não pode. Eles são um amigo do vovô, Atão. Eles não vão fazer mal pro vovô, não. Eles são um amigo do vovô. Carina, para dar meu carro pra ele. Não, amor. Não para de se dar meu carro aí, galera. Tá vendo? Depois vocês falam que a Carina é mal criada aí. Essas duas tem juiz nenhum, hein? Não, eu não. Caraca, eu não. Tá aí daqui pra quando eu tô com a câmera virada. Sim, é porque o vidro tá fechado. Tem um meio iogurte? A Carina já arrumou gente pra todas as cadeiras, né? Aí, galera. Quem tava preocupado aí com a festa que ia ser pouca gente, aí, ó. Já tá faltando cadeira agora. Ah, eu vi que tá fechado pela forma, pra ela, com as coisas. Tá faltando cadeira. É esse aqui que você vai lá no chão? Você quer tá? A carne tá aqui, galera, aí, ó. Salsicha. Tem uma picanha ali. Ah, é isca. Isca é fígado, galera. Bife de fígado. Grelhado é muito bom, hein? Ai. Tá bonita aí, Natália. Nossa, então tá pegando. Natália já até salivou quando ela viu a picanha. Você viu? Hã? Você quebrado no vidro o carro. Já vi. Viu? Diz que solda, Carina. Solda o quê? O vidro. Solda, solda. É que deu um trincado, galera. Deu um trincado no carro do meu padrão. Vou mostrar pra vocês. Deu trincadinho pequenininho. Com para-brisa. Viu? Você viu? Parece que uma pedrinha bateu aqui, ó. Deu um trincadinho. O canhinho tá bonito. Carina, carne já tá quase. Chosqueirinha. Chosqueirinha é boa. A vovó agora foi fazer arroz, galera. Mãe, agora a minha vez. Vai. Conta. Eu e quando. Conta. Vai, eu vou contar, vai. Um, dois, três. Vai, vai, vai. Você passa aí? Cadê a mamãe? Ela tá onde? Tá onde? Tá frio. Carina? Já vou, homem. Que? Olha a minha máquina. Qual máquina? Que eu comprei, né? Ah, é. Galera, vocês lembram do vídeo de ontem? Que saiu ontem que a minha mãe levou um ventilador pra nós? É que a minha mãe comprou o liquidificador. Ela comprou essa máquina aqui, ó. Porque nós em casa temos essa máquina só aqui. Só essa daqui. Só que a minha mãe comprou uma que já vem com o ventilador, né? É. Essa parte aqui é a doceira. Essa parte aqui é a nossa. Nós só temos essa parte aqui, ó. Ela não vem junto com o ventilador, não. O liquidificador. O liquidificador. Essa aqui é boa pra triturar as coisas, galera. É muito boa. Mas a sua parece que é maior, não é? Não, é a mesma coisa. É o tamanho? É o mesmo tamanho. É a mesma coisinha. Oi? Isso aqui tem uma travinha, ó. Pra tirar é aqui também. Aqui, Natália, a máquina da minha mãe. É igualzinha a nossa, só que vem mesmo com o ventilador aqui. Liquidificador. Como? Com o ventilador. É a mesma coisa da nossa, loira. Mesma coisa da nossa. Essa é. Essa é. Só que, calado, dá pito o liquidificador em cima. Tira aqui, ó. Aí tira aqui. Aí tira aqui. Agora põe o liquidificador em cima. E o liquidificador, o que eu vou fazer pra vocês é melhor. Mas eu sou uma coisa... Ah, pô. Ah, mas tá sem energia lá. Pra funcionar tem que ser assim, Natália, ó. É. Você viu? É aquele outro, não. Porque eu botou colocar as coisas aí, deixa bater e sai. Porque ele é pesado, né? Nossa, ele é um vidro. Sim, ele fica batendo sozinho. Esse aqui não, esse aqui não tem jeito de largar. Tem que segurar. Vai, eu quero ver como é que ele funciona. Ah, tá febendo água? Tira o micro-ondas. Tira o micro-ondas. Deixa eu tirar. Eu quero ver como é que isso funciona, galera. Não deu curiosidade. Obrigada. Faz as duas, vai cair a energia. Cai nela. A energia que em casa é forte. Deixa eu ir. Tá. Deixa o pouco, ó. Pronto. Vai, faz lá. Ah, maneiro. Perto aqui dos lados, aqui. Só que não tem que pegar o outro. O outro punha batendo assim. Maneiro. Sim, sim, não tem como. Mas é maneiro. Calma, eu tô picando a carne. Carinha, quer carninha? Toma. Papai vai soprar. Tá boa, galera. E a churacinho tá no ponto de bala, ó. Brasta a carne de tudo. Calma, bigode. Até o bigode. Olha um pedacinho. Olha um pedacinhoinho. Já gosta. Já tem um patezinho também hoje. Sopra, que tá quente, bigode. Come, carninha. Come, carninha. Quer mais, Karina? Toma. Opa. Nossa, o quarto. Amor. Carinha, tá bom? Papai, tá bom? E ela é difícil comer carne, né? A Karina é difícil comer carne. Assim, churrasco ela gosta. Normalmente na comida ela não come, não. Agora, bigode só se faz assim, tchic, e pega a carne dela. Ela tá no churrasco sem tempero, só com sal. Até mais, menina. A gente sente o sabor da carne. Entendeu? A gente sente o sabor da carne. Vamos, um pedacinho de cima. Sopra? Bigode, cuidado. Toma um pedacinho de cima. Faz assim. Até bigode tá na festa. Me lembro do hotel recanto. Cuidado é eu não pular em cima da carne. Coisa. E aí, tá cheio. Ele quer confessar, pode, também. Tive uma ração com ele, com certeza. Olha. É engraçado que o Xande não come, não. O Xande não come carne, não come nada. O Xande só come a ração dele, tá? Mas o bigode é porque era gato de rua. Era gato abandonado, comia o que tinha. Agora não, agora que tem ração. Mas antes é que comia o que tinha, né? Tá, mamãe, já parou de comer? Já parou de comer, mãe? Vou ter. Karina. O Xande tá comendo ainda. Não viu minha barriguinha aqui? Pra que isso? Pra uma dor. Ô, Karli. Não tem. Nossa, parece que tá grato, não amei. Não, isso é a carne que tá aqui dentro, galera. Eu comi muito. Enfim, tá bom. Tem figo grelhado, galera. Olha só. Tô cheio, ó. Você quer carne, Karina? Karina. E o saco aí, Karina? o carinho já fez um saco lá o carinho eu quero ver as coisas que você vai levar o que ele está entendendo o saco? peluche olha Natália, tem carne linda, leva para você jantar vem lá galera, vem e come e ainda vamos levar para casa carinho, dá tchau, carinho, dá tchau para o vovô e vovô aí galera, estamos levando carne o Zuzinho depois traz ela você não laga o saco, com medo do catar ela está conversando mesmo com medo do nada o catar, porra não pode levar galera chegamos em casa, então meu amor, o churrasquinho foi bom? muito bom comemos demais, não comemos? muito bom galera e ainda trouxemos né galera, um bocadinho ainda, porque eles galeraram muita carne, depois ainda está sendo um bocadinho para nós jantar, né Karina? Karina trouxe os peluches ali, mas depois nós vamos, deixa a vovó pegar de novo ela tem muito, mas trouxemos vovó deu aqui para mostrar a vocês vovó mandou um iogurte com a Karina, um active para Karina cagar bem ainda trouxemos comida vem uma carninha para nós jantar hoje ainda tomou um café né meu amor? tomou um café galera minha mãe tem que comprar uma máquina dessa para ela, sabe? vai fazer um cafezinho para nós passamos no Natália, a pessoa passou no supermercado eu fiquei no carro com a Karina a Natália foi só lá dentro só pegar a melancia e essa pessoa gosta da melancia e tem que aproveitar agora a época da melancia porque depois vira uma fortuna, né Natália? vira uma fortuna e depois somem depois só encontra uma melancia pequenininha é muito cara, sabe? agora como é época elas estão baratas e tem que aproveitar agora e comprar bastante ah, o que ela quer? agora ela quer deitar na caminha e usar a xuxinha, né? ah, o que ela quer? o que a pequena que a pequena criança quer? ainda, olha vocês viram? vocês perceberam o drama galera? vocês perceberam o que aconteceu agora? ela deitou ali para a mamãe pegar ela no cólico não cabe, bela ah, olha ai, olha que essa bebê é uma dengosa já mandava, já mandava quer leite também na mamadeirinha? o papai vai trazer leitinho na mamadeira Xande como você está, irmão? está na paz? mamãe, carinho já está tomando leitinho leitinho você também quer leitinho? eles vende a metade da melancia sim, galera essa é bruta, hein? não dá para comprar inteira não é muita, depois fica estragando 3 euros ela está a 69 cêntimos é um pedaço da Sebastiana né? a Sebastiana gosta galera, a Sebastiana tem um menu bem, ó bem top, né? só vocês vejam amendoim legumes aqui, pepino e frutinha não é, meu amor? é Sebastiana você já tem um amendoim ali, Sebastiana? não tem o que eu achei, não debaixo você quer o que? pepino? uma lancia? o que tu quer? vamos vamos ver vamos botar uma vasilha aqui galera, a Sebastiana quando ela quando ela termina de comer a comida dela ela fica brava sabe o que ela faz? ela pega essa vasilha dela e joga lá no chão não é, meu amor? quando não tem comida, não é? quando não tem comida mas fica sempre ração aqui ração sempre tem, galera entendeu? ela pode comer ração mas a fruta ela come rápido, sabe? ela come a fruta depois ela quer alguma coisa ela pega essa vasilha aqui ela levanta pro bico pum faz um barulhinho aqui, né? ela tá aí brava, mano esse bicho aqui essa minha gaivota do sertão essa minha gaivota do sertão olha aqui olha aqui isso aqui, galera olha isso aqui olha isso aqui olha isso aqui, mano isso aqui é muito é coisa gostosa olha de mar da conta olha essa gaivota do sertão aqui vai, meu amor faz carinho, né? eu não faço eu não já melhorou o seu dedo? deixa eu ver vem aqui, galera Sebastião deu uma mordida no dedo da Natália aqui mano, é incrível, velho ela não gosta da Natália ela é morte de mulher, velho quando é mulher, toca nela ela é morte entendeu? ela só gosta de homem, velho Sebastião ai, 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 ai tá comendo uma linchinha que coisa curtosa, gente isso é muito bom pra pele tu vai ficar com os olhos amarelinhos brilhando com esse rabo vermelho com esse seu peito sem pena que tu anda tô dando pepino porque alguém comentou falou, Carlos pepino é muito bom quando ele está mudando pena só que esse pássaro, galera no verão ele fica muito assim mesmo ela fica mais feia no verão ela solta muita pena no verão, sabe aqui em Portugal agora tá muito quente e no inverno ela já fica bonita no inverno ela fica peludinha entendeu? e outra coisa também que faz ela perder pena também é estresse nossa, quando eu mudamos por aqui, galera nossa, mano nós saindo da outra canela tá, lembra? lembro nós ficamos assustados ela estressou ela estrangulou a casa ela começou nós tivemos que dar remédio a ela levar no veterinário que ela põe o estresse ela começou a arrancar todas as penas aí passou agora não agora no verão ela fica assim mesmo fica as patas meio depenadas acho que é calor e sente calor e estira apenas sabe? isso é normal o próprio veterinário falou que é normal e... mas no inverno ela fica peludinha né? é, meu amor até meu amor mostra o vaca não tem pelo nenhum igual no verão cai tudo no inverno você tem que ver se é peludão assim não tem pelo nenhum caiu caiu igual no inverno nossa, ela levanta aqui assim a moita vai lá na frente parece que estive os anos 70 essa brasileira aqui em casa meu amor quem é? quem é essa brasileira aqui? quem é essa camisa aí querida? ela que vestia essa camisa você que pegou? você sabe que camisa é essa? é da onde? é do Brasil? que linda vira pra cá o que que tá escrito atrás? não tem nada e essa sai pra inverno olha que linda Rússia 2018 isso foi da Copa 2018 galera até hoje serve nela mas quando nós compramos pra ela na Copa 2018 tava grandona né Nandane? tava pra saia parecia saia agora tá agora tá gira tá bonita tá linda parecia desfila desfila vamos lá vamos cantar vou cantar a música tu desfila também tem que cantar no ritmo do Brasil vamos lá pagodinho não, isso é funk né vamos embora vai esse é o hino nacional do Brasil não sabe cantar bem quem não sabe não, é porque eu não lembro o mesmo hino que vergonha ouviram do Ipiranga mais plácidas e um povo herói tubrado doi, eu cantei mal galera vai rir demais retubante e o sol da liberdade em raios fúrgidos brilhou no céu da pátria nesse instante se o penhor dessa igualdade acabando eu não sei cantar o hino do Brasil e daí é vergonha? não, não é vergonha quando a professora botava aquela fila de aluno pra cantar eu ficava lá no final da fila chutando a canela dos meus amiguinhos eu fazia isso eu não sei cantar o hino do Brasil pronto, não sei se botar com a letra da linda eu não sei cantar eu confesso não estou envergonha nisso não tem vergonha nisso é da borboletinha vou cantar da borboletinha pronto isso da borboletinha eu sei vamos lá borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a Karina ela desfilou ouvindo a música que linda demais ai 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 vai olha pra cá vai até fazer uma foto faz uma pose pra foto faz uma pose olha galera ela faz pose faz uma pose pra tirar uma foto vai bem bonita isso isso mãozinha na cintura dá um sorriso dá um sorriso pronto galera postei lá no meu instagram quem não me segue segue lá instagram carlosfreitas88 carlosfreitas88 segue lá que eu postei essa foto lá hoje também tem o instagram do eu lbb só pesquisar eu lbb arroba eu lbb também tem o instagram mas eu posto mais coisas no meu no meu pessoal carlosfreitas88 oh my god galera eu não sei cantar do brasil como é que canta o hino do portugal mano eu não sei cantar os parabéns daqui de portugal nós não sabemos eu não sei cantar os parabéns pra você daqui de portugal você vai cantar o hino daqui de portugal eu sei que é bonito eles cantam mas eu não tem eu não sei nem como é que começa nem vou tentar nem vou tentar porque eu não sei eu vou passar vergonha dobrado um brinde a nós que não sabe cantar o hino do brasil então começa a cantar o hino da ucrânia a galera vai gostar de ver eles gostam de ver música ucraniana vai eles querem ouvir eles gostam de ver falar ucraniano quero ver você cantar o hino da ucrânia vai vamos que vergonha bora canta agora a mamãe vai cantar o hino da ucrânia a garina não sabe cantar vai a mamãe vai cantar a mãe não sabe a mulher não sabe a mãe não sabe a mãe a mãe o hino da a mãe como a rosa a mãe na santa a mãe 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 Estou faltando o público. Depois tu não respira, né? Eita, rapaz. Mas o ucraniano é para você, viu, querida? A ucraniana com a filha brasileira do lado. É muito engraçado esse mundo. É muito louco mesmo, né, velho? Quentinha. O jeito que Karina gosta. Galera, sua viagem já é 10h28. Depois daquela hora que a Natália cantou muito. Que nós todo mundo assustamos. Depois jantamos. Comemos churrasco. Eu não quis mostrar a vocês mais churrasco. Nós só comemos mais churrasco. Mulherada tomou banho já. E Karina já estava roubando meu lugar na cama. E ainda pede leitinho, né? Vamos, Karina. Agora está quentinho? Vê lá. Só ir pra lá. Tá bom? Só ir pra lá. Esperar? Eu trouxe o negócio morno. Tu falou que estava frio. Agora o papai trouxe quente. Tu fala que tem que esperar? Eu não entendo você não, menino. Vai, então é isso aí, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Tá finalizando o leite, galera. Finalizando o leite. Finalizando o vídeo. O leite espiou na cara dela. É? Não. Eita, Karina. Cuidado. Vai sujar a cama do papai, não. Você está deitado no lado do papai. Então. Você vai ajudar a mamãe também. Hã. Mamãe vai ajudar. Então é isso aí, galera. Agora eu vou finalizar o vídeo por aqui. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Não dá. Se inscreva no canal. E até amanhã. Fechou? Dá tchau aqui. Eita. Já está com a cara toda suja de leite. Olha isso. Vou levar para trás. Vou levar, então. Mãe, dá tchau aí para a galera. Manda beijo. Mamãe, manda beijo para a galera. Você está com o fone, não está ouvindo, né? Karina, manda beijo para a galera. Está aqui, leite. Dá tchau para a galera, vai. Tchauzinho. Manda beijo para a galera. Até amanhã. E vai dormir. O papai só quer dormir também. Já é 10 horas da noite. Eu não vou dormir. Vê isso aí. Tchauzinho, galera. Beijo para vocês. Tchau.